Olá, meus gafanhotinhos, tudo bem? Como vocês estão? Venho aqui dizer nesse short de um minuto rapidão pra vocês que o nosso grupo de WhatsApp para assinantes está bombando. Você que não faz parte, venha, entre, comece a estudar. Só R$40,00 por mês, você vai ter um estudo direcionado ali, eu dou as páginas para estudar, dou o que estudar, e todo domingo uma live de uma hora para eu explicar aquele conteúdo que foi estudado e as dúvidas que aparecerem além de serem tiradas, beleza? Você pode estar entrando agora, me contactando e já entrando no nosso grupo de WhatsApp para aprender. Se você quer entrar agora, dia 27, dia 28, dia 29, não tem problema, você paga R$40,00 e o vencimento é todo dia 20. Ah, mas eu vou ter que pagar agora de novo dia 20? Sim, você tem que pagar dia 20. Por quê? Porque você está entrando atrasado, só que todos os links estão na descrição do grupo de tudo que foi estudado. Então você já adianta e não perde aquele conteúdo, ok? Um abraço para vocês aí.